Salve rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como que eu aprendi a jogar sumô no Minecraft E vou tá ensinando pra vocês também como é que vocês podem aprender a jogar sumô aí Ganhar bem mais partidas do que vocês normalmente ganham, beleza? Bom, antes de tudo eu tenho que explicar duas coisas, a primeira delas eu já expliquei lá no meu vídeo de combos Vou tá deixando passar um pedacinho aí do vídeo, mas é só pra explicar que Dentro do Minecraft tem três jeitos de você dar mais que knockback no adversário E eles são o Shift, o W-Tap, que é soltar e apertar de novo o W E o Blocking Hit, que era o que eu fazia antigamente E eu só fazia o Blocking Hit, eu não fazia nem outro tipo de método pra aumentar o meu combo, pra aumentar o meu knockback Com o sumô você vai aprender a fazer muito W-Tap porque você não tem espada no sumô Cara, isso faz uma boa diferença, eu tô jogando melhor todos os outros modos de jogo aí do Minecraft É, eu tô combando muito, muito mais do que eu já combava antes, só porque eu aprendi a jogar sumô Bom, a segunda coisa que eu tenho que explicar é que, como vocês sabem, a distância de Hit no Minecraft é de três blocos Então rapaziada, como vocês tão vendo aqui na tela da esquerda, todos os personagens do Minecraft tem isso daqui, que é a Hitbox E todo mundo começa a mira a partir da cabeça E o que que significa? Eu fiz aqui pra mostrar pra vocês uma simulação de como se eu estivesse tomando um combo Porque quando você toma combo, você sai um pouquinho do ar, né, você dá tipo um pulinho assim E basicamente eu tô aqui um bloquinho mais alto por causa disso, pra simular como se eu estivesse tomando um combo Então na minha visão aqui da esquerda, na visão da pessoa que tá tomando o combo Não tem como hitar o cara que tá embaixo, justamente porque a sua mira começa na sua cabeça também Então não é só a cabeça do cara que conta, é a sua também Então a do cara que tá a três blocos, né, é um, dois, e esse daqui seria o terceiro Então ele consegue me hitar, mesmo eu não conseguindo bater aqui, né E bom, já aqui na tela da direita, da visão do cara que tá dando o combo Ele consegue hitar tranquilamente, justamente porque ele tá a três blocos, né Bom, eu fiz aqui a parte mais baixa pra mostrar o combo pra vocês Mas isso funciona também quando os dois tão no chão, né Então aqui nesse caso eu não consigo bater na perna, porque a perna fica um bloco abaixo Então quatro Mas eu consigo dar um hit na cabeça, porque eu tô olhando exatamente pra três blocos de distância E aqui no caso seria o quarto bloco que é o abaixo, né Então basicamente, você tem que saber isso, porque é muito melhor você hitar na cabeça do que começar hitando na perna E quando você estiver dando um combo, você não vai tentar hitar a cabeça do cara Você vai tentar hitar a parte mais baixa dele, porque ele já vai tá em cima de qualquer jeito Bom, então é basicamente isso, eu só tava demonstrando aqui pra mais mostrar pra vocês a parte da movimentação que eu tanto falo, né Então você tem que ter noção da distância que você pode bater Tem que ter noção que da mesma distância você pode bater na cabeça, mas às vezes na perna você não pode E vice-versa, se você estiver tomando um combo, geralmente você não vai conseguir bater no cara A não ser que o cara fique tipo a 2.3 blocos, 2.4, aí você até consegue Mas 2.5 pra frente é difícil de parar o combo do cara se ele consegue se manter sempre a 2.5 blocos de distância Então tá aí minha dica pra vocês, mirar na cabeça quando os dois estiver no chão, né Nunca mirar no pé do cara, você não quer bater no joelhinho dele, né Quer bater na cabeça, então mira na cabeça Então vocês tem que ter muita noção disso e entender que o sumô, ele basicamente é movimentação Claro que os cliques vão importar, eu já falei aqui e repito, os cliques mudam sim o seu knockback Quanto mais você clica, menos que o knockback você toma Inclusive tem até aqueles modos de jogo Redux, né Que daí é fazendo drag click e tal, aí já é modo de maluco Mas enfim, é só pra vocês entenderem que é uma coisa normal do Minecraft Quanto mais você clica, menos que o knockback você toma E bom, você entendendo disso agora, você entendendo como funciona a movimentação, a distância e tudo mais Você tem que colocar tudo isso em prática dentro do sumô Lembrando sempre de se manter 3 blocos de distância Manter o cara sempre num combo Bom, agora eu vou demonstrar aqui então a parte de movimentação Pra vocês entenderem aí mais ou menos E bora lá então Beleza, vamos lá então Não vou nem fazer muito W-Tap Bom, como vocês estão vendo, eu já consegui pegar uma distância aqui do cara Tô combando ele E é isso Como vocês viram ali, ele sempre tava um pouquinho mais alto que eu Então eu conseguia bater ali na perninha dele sem que ele conseguisse me encostar Uma coisa que você pode fazer é usar o Lunar, ativar o Reach Display Mod E deixar aqui embaixo da sua mira Pra você ajeitar é só vir aqui em Edit HUD E você coloca tipo mais ou menos aqui embaixo da sua mira E você consegue ficar vendo enquanto você joga Bom, como vocês viram aí mais uma vez Consegui manter a distância certinha aí E focar no cara de um jeito que ele não consiga me bater Sempre tentando manter os 3 blocos E bom, uma coisa bem importante que você precisa saber pra você ser bom em Sumo É fazer o W-Tap Como eu disse aí antes de mostrar as partidas pra vocês Você tem que saber fazer um método de dar mais que knockback no seu oponente Bom, o W-Tap basicamente ele consiste em você soltar o W e apertar de novo na hora que você tomar um Hit Vou pra isso ativar mais um modzinho aqui Que é o Key Strokes pra mostrar aí pra vocês, né Vou deixar aqui embaixo da Reach Então vocês vão poder ver ali Quando eu tomar um Hit eu vou soltar meu W e apertar de novo Outra coisa que eu percebi que também ajuda bastante É você não ficar apertando muito A e D, tá ligado? Quando você tá indo pra cima do cara Porque parece que na diagonal sua Reach diminui um pouco, tá ligado? Então se mantém indo reto, tá ligado? Se o cara começar a ir mais pro lado você vai assim Você vira sem apertar o A e o D E faz sempre o W-Tap Vou tentar demonstrar aqui pra vocês como que funciona o W-Tap, beleza? Beleza, vamos lá então Vou tentar demonstrar aí o W-Tap Reparem que toda vez que eu tomar um Hit Vou só soltar o meu W e apertar de novo E pronto, vocês já conseguiram ver aí Vou até colocar em câmera lenta Pra vocês verem de novo Mas foi um Fall Hit ali Enfim, galera Como eu disse, é muito importante você saber dar o Fall Hit Você saber fazer o W-Tap certinho E... Opa, o cara errou a mira aqui Deixa eu deixar ele se recompor Ixi, tá difícil Tá difícil Enfim É muito importante você saber o W-Tap Se você pegar cara bom Com certeza eles vão ter a mira boa E você não vai conseguir ganhar se você não fizer a W-Tap, tá ligado? Então é muito recomendado aí Principalmente no Sumo Mas funciona em todos os modos de jogo Literalmente qualquer modo de jogo E acabei dando mais um Fall Hit Que levou a vitória, mano Bom, e aqueles combos circulares e tal Que tipo, aí os Ruzuni faz Ou até eu mesmo que já coloquei alguns shorts aí Dando aqueles combinhos girando aí no Sumo Isso é só, tipo, brincadeira, tá ligado? Isso é só zoeirinhas Se você quiser fazer Você tem que ter noção que às vezes você vai cair Às vezes você vai tomar um Hit E você vai perder por causa disso Você pode ter dado 100 Hits no cara Você vai tomar um e vai cair Mas tudo bem Se você ficar fazendo esse tipo de combo Você já tem que ter noção disso, beleza? Só pra deixar bonito, digamos assim O jeito certo, entre aspas, de jogar Sumo Seria, como eu disse Indo reto Fazendo W-Tap E clicando mais rápido possível Basicamente assim, ó Só que aí fica feio, né? Não tem graça Parece que... Né? Então a gente dá uma incrementada E vamos ver como é que vai ficar incrementando esse PVP O cara desistiu Bom, acho que deu pra entender aí, galera E é isso, tá ligado? Eu não sei se tem mais muita coisa que eu posso ensinar pra vocês Talvez tenha coisas que eu nem sei ainda sobre Sumo Faz pouquíssimo tempo que eu jogo Isso foi tudo que eu consegui descobrir jogando sozinho Sem ver tutorial, sem ver nada sobre Sumo Eu aprendi isso só jogando Só por tentativa e erro Eu percebi que os caras me davam uns hits muito de longe E acabei relacionando aí com o W-Tap E acabei descobrindo aí A maioria dos caras que joga aqui no Mindman Fala que faz W-Tap Então eu acho que eu tô no caminho certo E se você seguir os meus passos Você também vai estar no caminho certo, mano Então é isso, tamo junto Valeu todo mundo que acompanhou É nóis E tchau 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 Tchau